Não, Marcelinho, hoje não tem vídeo, tem mudança do Minha Casa Minha Vida. Hoje não tem vídeo. Não, hoje não, hoje não, tchau! Menina, essa aí tem 200 vendedores, tem que fazer 200 pesquisas aí, eu nem sei o que vai dar. Vê aí, depois você me fala. Meu Deus, justa essa semana que é uma loucura, mudança do Minha Casa Minha Vida, loucura, pessoal. Brincadeiras à parte, eu vim aqui na Aliança porque elas são especialistas e eu precisava de um especialista pra explicar pra vocês sobre as mudanças do Minha Casa Minha Vida, não é isso? E tem muita mudança por aí, tem muita mudança por aí. E também ela vai te explicar, pra você que não sabe como é que funciona, quer comprar uma casa, pelo Minha Casa Minha Vida, a Júlia vai explicar pra vocês. Bora lá! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Júlia, da Aliança Correspondente Bancário Caixa, e hoje eu vou explicar as mudanças do Minha Casa Minha Vida. Mas antes disso, eu vou te explicar como está atualmente o Minha Casa Minha Vida e o que você, comprador, precisa pra poder se enquadrar nessa linha de crédito. Então, vamos lá! O Minha Casa Minha Vida é dividido por faixas de renda. Então, tem a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. A faixa 1 e a faixa 2 são de rendas de até 4 e 400 reais. E imóveis aqui na cidade de Itanhaém, até 264 mil. As mudanças irão ocorrer na faixa 3. Então, a faixa 1 e 2 vão permanecer as mesmas regras, tanto para imóveis novos, quanto para imóveis usados. Já a faixa 3 é de rendas de 4.400 reais e um centavo. E é aí que vai mudar algumas coisas para os imóveis usados. Então, eu vou falar novamente, porque a mudança da regra é somente para imóveis usados. A faixa 3, que é essa renda de 4 e 400, financia 80% de imóveis de até 350 mil. Então, a faixa 3 atualmente está até 350 mil, tanto para imóvel novo quanto usado. Porém, essa cota de financiamento de 80% vai reduzir para 50% nos imóveis usados. É importante lembrar que essas mudanças é somente para imóvel usado. Para imóveis novos vai permanecer as mesmas regras atuais. Agora, para imóveis usados dentro do Minha Casa Minha Vida, na faixa 3, a cota de financiamento vai cair para 50%. E também tem mais uma coisa, peraí que eu vou te falar. Imóveis usados dentro da faixa 3, a cota que hoje do valor do imóvel é 350 mil, ainda vai cair para 270 mil. Então, na faixa 3, imóveis usados de 350 mil, o valor do imóvel, para se enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida, vai cair para 270 mil. Legal, Juliá. E clientes que moram e trabalham em São Paulo, capital, eles se enquadram no Minha Casa Minha Vida? Sim, sim. Essa pergunta é bem recorrente, porque tem muita gente que às vezes fica assim, mas ele não vai utilizar o fundo de garantia, tem problema ou não tem? Então, assim, para poder entrar no Minha Casa Minha Vida, se enquadrar dentro dessa linha de crédito, é importante verificar onde o cliente mora e onde ele trabalha. Ele precisa morar e ou trabalhar em região limítrofe ou metropolitana da cidade onde ele quer adquirir o imóvel. Então, se o cliente mora em São Paulo, capital, ou trabalha em São Paulo, capital, e quer comprar aqui na cidade de Itanhaém, ele pode se enquadrar no Minha Casa Minha Vida? Sim, ele pode se enquadrar, sim. A gente só precisa verificar melhor referente ao valor de renda, essas coisas para verificar em qual faixa ele vai se enquadrar. Tá, legal. E para a galera que é totalmente leigo, assim, a galera quer comprar, mas não tem noção de como é que faz, assim, por onde que ele começa? Então, o começo é sempre passar os dados para a gente fazer um simulado. Simulado. A gente sempre bate nessa tecla porque é o ponto mais importante. É no simulado que a gente vai verificar se ele se enquadra ou não no Minha Casa Minha Vida e que valores ele vai precisar ter de entrada para a documentação. Então, a parte principal do processo é o simulado. Manda os dados para a gente, entra em contato com a nossa equipe e a gente vai orientar da melhor forma. Vou deixar o Instagram, que é o nosso arroba, Aliança CCA. Entra lá no nosso Instagram e na Viu tem o nosso WhatsApp, que vai entrar em contato diretamente com a gente. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. As informações das meninas da Aliança são muito importantes. É por isso que elas têm um espaço especial aqui no meu canal. Para ajudar vocês. Eu entendo que muitas pessoas têm o sonho de comprar o seu imóvel aqui na praia, o sonho da maioria dos brasileiros. E só que muita gente não sabe como é que funciona, financiamento, Minha Casa Minha Vida. Deixem o seu like, compartilhem esse vídeo. E o mais importante, galera, deixe o seu comentário, pessoal. Comenta aí. O que vocês querem saber. Que aí no próximo vídeo, a Júlia vai responder para você. Beleza? Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Todas as dúvidas, pode deixar aqui. Que no próximo vídeo, a gente vai responder tudo. Estanar todas essas dúvidas. E ela está acompanhando também. Então, o seu comentário, ela vai responder também aqui embaixo do vídeo. Tá bom? E o Instagram delas também está na descrição do vídeo. No topo dos comentários fixado. E também rolando aqui na tela, para vocês entrarem em contato com elas. Tamo junto. Deus abençoe. Forte abraço. E valeu! E aí E aí Obrigado.